A todos passando para informar sobre a finalização da ocorrência no município de Antônio Almeida. Começou no domingo, quando nós tivemos a informação de que uma embarcação com várias pessoas havia naufragado e dessas pessoas cinco estavam desaparecidas. Então, prontamente nós preparamos uma guarnição composta de dois tripulantes e dois mergulhadores que iniciaram os trabalhos. Na segunda-feira foram encontrados quatro corpos, dois pela manhã, dois pela tarde. E hoje pela manhã, na terça-feira, foi encontrado o último corpo da adolescente. Infelizmente, essa tragédia deixa a nossa corporação muito triste, assim como todo o restante da sociedade piauiense. Nos compadecemos da dor da família e agora compete a outros órgãos a apuração do fato. para que seja elucidado o que realmente aconteceu.